Hoje eu vou fazer uma faxina no meu banheiro, na minha geladeira, mas vou limpar só pro lado de fora Agora eu vou mostrar a vocês como que ficou E antes de eu mostrar aí, deixa o like de vocês aí pra mim saber se vocês estão gostando aí dos vídeos aí E para que o YouTube também recomenda pra outras pessoas aí Minhas amores, ficou limpinho, graças a Deus, ó, bem limpinho mesmo, né? Chegar, gente, eu fiz uma caminhada, hoje eu tô fazendo exercício também, nem mostrei vocês, mas graças a Deus Tô aí, gente, nesse foco aí de comer menos comida, tá? Eu preciso emagrecer Aproveitei pra pedalar, que a escola aqui das minhas filhas são muito longe, uma da outra, tá? As duas não são da mesma escola, né? Eu queria as duas na mesma... Duas vão estudar no mesmo horário, gente, vai ser uma correria, né? Mas é gratificante, gente, aí eu fui lá, né? Pra poder saber os dias da escola E fui também pra saber o resultado da minha filha, gente, eu fiquei tão feliz, gente Que todas as duas passaram de série, gente, eu fiquei uma alegria imensa Vou secar a minha louça ali também, tá? Então bora lá E tô fazendo um cafezinho também, gente, bora lá Música Eu vou usar esse aqui, ó, multiuso E vou usar também um detergente líquido, tá, gente? Sabão de coco caseiro, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música O ralo que eu boto desinfetante E cloro, tá? Pra finalizar Ó, ali também Vou botar também ali Ó, e o restante tá tudo limpinho, graças a Deus, né? Vocês sabem que o meu banheiro é bem simples aqui, tá? Ó Mas ficou tudo limpinho Bota aqui nos comentários pra eu saber de vocês aí O que que vocês acharam E se vocês gostam de limpar banheiro Ou arrumar o armário de vocês aí? Ou guarda-roupa também Essas três opções Bota aí pra eu saber de vocês aí Meus amores, eu já limpei, ó A cozinha E essa aqui do banheiro, gente Ficou bem limpinha, né? Bota aqui nos comentários O que vocês acharam Vou limpar também aqui, ó Minha geladeira que tá bastante suja Por quê? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aí Por um motivo Que a minha geladeira, assim Cai aquela Esse negócio do 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 teto, gente Aí fica assim, ó E aqui é bastante alto pra mim subir Aí eu tenho que ficar subindo na cadeira E assim mesmo Às vezes não dá pra eu alcançar algumas partes, não Né? É só a escada mesmo, ó Deixa eu mostrar o teto, gente Olha, tá vendo? Nosso teto tá assim, ó Dessa forma aqui Então Cai muita terrinha assim, ó Tá vendo? Vou aproveitar também Vou limpar minha geladeira também Por fora, tá, gente? Hoje eu não vou limpar por dentro, não Só vou limpar por fora mesmo, ó Tá vendo? Ali, ó Como eu falei pra vocês Ali eu tenho que pintar, ó Tá vendo? Pintar De ferruz Como ficava ali perto da pia Então Ferruz Mas o restante eu vou ter que limpar mesmo Tá sujo mesmo, ó Na minha geladeira eu vou Vou usar esse aqui, ó Multi-uso, ó Tá vendo? Ele é maravilhoso Pra pia Fogão, tá? Piso Micro-ondas, tá, gente? Se vocês têm micro-ondas Pode usar Que é maravilhoso Então bora lá Sabão em líquido de coco, tá? Se vocês não viram esse vídeo Dá uma olhadinha aí Tá muito bom aí Sabão em líquido de coco E mais um pouquinho Que eu vou botar, ó Ó Um pouquinho Um pouquinho desse multi-uso aqui Olha como que ficou tudo limpinho Graças a Deus Tá vendo? Tudo é Tudo limpinho Graças a Deus, ó Ficou tudo limpinho Graças a Deus Pra cá também, ó Tá tudo limpinho também Ó Já limpei Tá tudo limpinho Gente, eu finalizei Com um álcool, tá? Porque o álcool não deixa ficar Embarçado, né? A geladeira, olha O que vocês acharam? Aqui, gente Não é sujeira, tá? Aqui eu esfreguei Esfreguei Mas não saiu É que minha geladeira Já tá precisando Uma pintura mesmo Aqui, ó Futuramente A gente vai ter que pintar ela Meu pai chegou aqui, sabe? Aí eu vou fazer uma pipoquinha, gente Olha Pensa na pessoa que Fica Suada sou eu, gente Mas eu tenho alergia A creme de cabelo Gente, eu estou passada Creme de cabelo Se der tanto Eu fico assim, ó Tá vendo? E vou fazer uma pipoquinha, gente Porque final de mês Não sei vocês aí Final de mês Fica acabando Tudo que tem no armário, né? Bota aqui nos comentários aqui Pra eu saber de vocês aí também Final de mês Fica complicado pra todo mundo, né? E vou fazer uma pipoquinha, né? Meu pai tá lá Já fiz o café Já mandei lá pra eles E vou fazer uma pipoquinha Com as minhas filhas Minha sovinha também aqui, tá? E espero que vocês gostem Mas eu já também mostrei vocês aí Fazer uma pipoca Na pipoca, gente É bem simples mesmo, né? É bem simples Eu vou fazer uma pipoca de sal, tá? Que faz com manteiga Eu prefiro assim, tá? Eu faço assim Vou botar bastante, tá, gente? Porque tem bastante pessoa aqui, né? Ó, vou botar isso tudo aqui, tá? Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho De óleo, tá? E já acrescento também o sal Também, né? Ó Acrescento o sal E vou levar o fogo, tá, gente? E depois mostro vocês aí Quando estiver prontinho O fogo tá, gente? Tá aqui no fogo Aí eu vou tampar É a segunda remessa que eu faço Gente, eu fiz um story lá No meu estragão Tá? E esqueci de mostrar vocês aí Aí eu fiz de novo aqui, ó Porque a gente ama Pipoquinha de sal, tá, gente? Também troquei o alumínio aqui, ó Tá vendo? Troquei o alumínio do meu fogão Não mostrei vocês Porque eu tô sempre mostrando vocês A mesma coisa, né? Aí eu já troquei também, tá, gente? Vale a pena também Vocês botar o papel alumínio Conserva o fogão de vocês Se vocês tiver O fogão de vocês de novo Conserva bastante E também na limpeza também É super prático, gente Vocês tiram isso aqui, ó Faço uma buchinha, tá? Tiro o pásco Também dá pra aproveitar, gente Às vezes Eu... Dá pra me aproveitar Uns dois dias, três, tá, gente? Eu passo assim, ó Se não cair Nada assim, muito sujo Né? Aí eu passo uma esponjinha Aquela parte amarela, gente Direitinho E coloco de novo Seco direitinho E coloco de novo Mas aí eu... Hoje eu... Vou vir trocar, gente Ó Tá vendo? Maravilha Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha aí Bastante Para que o YouTube veja Que vocês gostaram do vídeo aí E muito obrigada Pela oportunidade De entrar no lares de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau